Oi galera, aqui é mais um vídeo da Estilamóvel JA. Estamos vendo aí um painel de sala com porta de correio, um ripado na lateral, um painel 3D, espelho, cozinha, bancada com aparador ripado. Isso aí é um escritório feito em esquadril, isso aí é um quarto de criança, duas gêmeas, uma da roupa de três portas de correio, uma cabeceira de cama estofada, uma porta de correio para acesso ao banheiro, isso aí é a cabeceira, um painelzinho de TV, um estilo casinha, isso aí é o armário de banheiro, porta de correio, é bacana, sem viço, tudo feito com MDF de primeira, um quarto de casal, cabeceira estofada com espelho acima, isso aí é o painel de TV no quarto, como ficou, isso aí é um quarto de criança, todo azul, um detalhezinho amadeirado claro, aí segue as fotos, dá uma entradinha aí, curte as fotos, bacana, depois se inscreve aí e se vê a gente aí no canal. Tchau. 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 Tchau.